Hey, fellas, show me on the beat Margiela, Margiela, Margiela Margiela, Margiela, Margiela Margiela, Margiela Margiela, Margiela Margiela, Margiela, Margiela Margiela, Margiela Margiela, Margiela, Margiela Mano, eu trofrei Fecho com slay Quero ver meu jean Roupa preta, tudo plain Sabe eles me chamam de Kim Colour e gasta esse jean Meu corpo é red, tipo trash Eu meus mãos peço no meu cash Lucro, 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 tenho lucrado bastante Tenho me sentido grande Margiela nem mais nins Skinny nem jeans Fazendo a minha cheia, fazendo a toa bitch E eu me cangue foda Menta gente foda Vocês são play boys, eu sou uma merda toda Chego nessa porra Chego nessa porra Margiela, Margiela Margiela, 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 Margiela Tchau, tchau.